Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Maddog e está no ar a segunda edição do 15 minutos. E pessoal, desde já, já peço para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o seu comentário. E pessoal, como vocês sabem, logo logo teremos o próximo evento da CFW, o Madhouse 4. Teremos grande combate, mas um em destaque que está chamando muita atenção do pessoal é o duelo entre monstros. O duelo do passado contra o duelo do futuro da CFW. De um lado temos o veterano Scott Oyas Blaze, o bicho rude, o ex-campeão máximo da CFW e ex-campeão extremo e atual vencedor da maleta do Ladders from the Glory. E de um lado temos o atual campeão máximo da CFW, o futuro da CFW, o novato Pig Black, o gorila. E desde já, eu estou aqui com ele, o nosso convidado de hoje, o próprio campeão, Big Black, campeão máximo da CFW. Big Black, seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. E é sempre uma honra estar aqui representando o nome da CFW como campeão e com a verdadeira honra que a CFW precisa. Sendo o verdadeiro representante que a CFW precisa. O verdadeiro nome que tem que carregar a CFW. Não esses falsos heróis que vocês conhecem. Que isso, Big, é a honra toda nossa de receber você aqui, o verdadeiro campeão, a verdadeira cara da CFW. E já quero deixar logo essa pergunta de cara. Como é a sensação de carregar um peso desse nas costas, um peso de ser o campeão máximo e de ser a cara da CFW? Como é essa sensação? Bom, pra começar, você usou a palavra certa. Querendo ou não, é sempre, como eu disse, uma honra carregar o cinturão da CFW, o cinturão máximo. Assim como foi carregar o extremo. Mas é um peso. A CFW, desde que ela foi fundada, é um lugar que é facilmente corrompido. É um lugar onde você sobrevive ou morre. Então, é algo difícil. É um peso a ser carregado um fardo. Mas isso não é nada. Nada que pode fazer o monstro dos monstros se abalar. Da onde eu venho? Eu venho de um povo. Eu venho de uma raça onde nós sofremos, fomos humilhados, vivemos na dor e sofrimento. Eu trago comigo o ódio, ira e a pura destruição. É uma honra carregar o cinturão da CFW. E com certeza, é uma honra estar à frente dessa equipe hoje. Então, como eu disse no começo do vídeo, você tem um combate marcado com o falso herói do passado. O homem que já carregou esse cinturão dezenas e dezenas de vezes. O bicho rude, Scott Oyaz Blaze. E eu quero deixar essa pergunta pra você. Qual é o seu pensamento pra esse combate? Ele disse na... Não sei se você ouviu a primeira edição do nosso 15 minutos. Ele disse que ele te respeita. Porém, ele não tem medo de você. Ele não teme o gorila. Ele não teme o campeão máximo. Então, eu quero saber de você. Qual é o seu pensamento pra esse combate? Você tem esse... Você tá com esse mesmo pensamento de respeito. Entre aspas, como eu posso dizer. Pelo veterano que querendo ou não... O Scott, ele tem... Como ele próprio disse na primeira edição do 15 minutos. Ele tem um recorde a bater. Mas você também tem um recorde a bater. Que é de ser o... O campeão com magias. Com esse cinturão. Então, eu quero saber de você. O que você espera do evento Madhouse 4? O que você espera desse combate? Scott Owen... É com certeza um dos lutadores mais assustadores dessa FW. Não só pelo... Seu físico monstruoso, mas... Simplesmente... Pela sua história, pela sua carreira. Por tudo que ele consolidou dentro dessa FW. Por tudo que ele realizou. Todos os feitos. E sim... Eu tenho muito respeito por Scott Owen. Eu sim... Confesso... Que ele é um adversário... Forte... Mas... Mesmo contra o mais forte. Eu nunca vou ser covarde. E eu acho que... Ele se esqueceu... Daquele combate... No extinção. Mesmo... Com... Altair atrapalhando... Invadindo o combate... Eu já estava a correr combate e ganho. Eu já tinha provado toda a dor. Então... Sem Altair... Sem ninguém no caminho. Quem vai me impedir... De acabar com ele? E eu vou provar pra vocês... Que Scott Owen... Não é diferente... De nenhum desses heróis que vocês tiveram no passado. De nenhum desses falsos heróis que a CFW já teve. Death Rider... Até o próprio Pesadeiro. Toda essa corja... De veteranos dentro da CFW. Todos eles irão provar... Da destruição. E sim... Sim, eu tenho um objetivo dentro da CFW. E é uma questão de honra pra mim... Defender esse cinturão. Então eu não vou aceitar que ninguém... Tire ele de mim. É uma questão de honra... E uma questão de orgulho. Então, Biko... Você falou sobre covardia... E eu gostaria de refrescar um pouco a sua memória... Pra você também dar a sua opinião sobre o que ocorreu... Que eu não sei se você lembra... Inclusive até eu... Participei dessa época maligna... Que eu posso dizer assim... Que quando eu e o Scott fomos parceiros da Floresta da Unicida... Juntamente com o Zanga... E a Maricuio de Potos... Que na época caiu como um... Um beijo de traição... Tava tendo aquele combate de... Que a equipe CFW contra a equipe da Floresta da Unicida... E o Scott pegou e se rebelou... E com o tempo... Ele meio que se arrependeu... Diz que isso tudo era um... Um plano... De ele ter ficado lá infiltrado... Pra ele poder salvar a CFW... Pra ele poder salvar o mal... Que havia dentro da empresa... E com o tempo ele foi... Parece que bem recebido... Pelo público... Até pelo... Pelo próprio gerente geral... Mas e você? Você... Pra você... Isso tudo não passa de uma... De uma farsa... Querendo ou não... Ele tá usando uma máscara... Que logo essa máscara vai cair... O que você acha disso tudo que aconteceu? Você acha que corre o risco dele... Dele virar as costas... Pra CFW de novo? O que você pensa disso daí que aconteceu? Eu na CFW já provei... Dessa... Traição... Onde... Logo quando eu cheguei na CFW... Eu sofri uma derrota... E... Logo na minha estreia... E eu me aliei ao Altair... Foi o meu mentor por muito tempo... Dentro da CFW... Quem me carregou... Quem me ensinou... Quem me tornou quem sou hoje... Mas... Assim... Que o objetivo... Foi concluído... Eu venci o Centroal Extremo... Ele me traiu... E foi aí... Que o garoto ingênuo... O renegado... Percebeu que dentro da CFW... Não se pode confiar em ninguém... É o que eu disse... Ou você mata... Ou você morre... E... Eu vi que não tem essa... Todos dentro da CFW... Se corrompem muito fácil... A própria liderança da CFW é corrompida... Todos são... Toda essa corja de veterano só... E o Scott... É só mais um deles... Então sim... Eu acho que do mesmo jeito que outros se mostraram com o tempo... Ele vai se mostrar... E se for preciso que nessa luta eu mostre isso pra vocês... Eu irei mostrar isso... Você disse bem... Corja de veteranos... Eu gostaria de lembrar ao... O nosso público que está nos ouvindo nesse momento... Sobre a corja que você bateu... Você bateu o próprio Altair... Pesadelo... Sua última rivalidade... Inclusive você tomou... O central máximo que foi contra o Dead Wilder... Que foram nomes também que Scott Owens bateu... No passado... Pra você... Esse... Esse mérito... Que tanto você e ele tem... De ter batido esses grandes nomes do passado... Isso interfere... No psicológico... Tanto seu como dele pro combate... Você acha que isso não... Não altere nada que... E que Scott Owens será apenas mais um... Tarkoja de veteranos e falsos heróis... Que você irá bater no Madhouse? Eu não sei quanto ao psicológico do Scott... Mas o meu... Está intacto... Eu simplesmente... Apenas me motivo mais... Em vencê-lo no Madhouse... Sabendo de tudo isso... Sabendo que... Muitas coisas... No meu caminhar na CFW... Estão... Parecidos com o dele... E só me faz querer... Ultrapassar o cada vez mais... Superar o cada vez mais... E... Esse combate... No Madhouse... É muito importante pra mim... Como eu disse... É... É questão de honra... E do meu orgulho... Eu não aceito... Perder por mais ninguém... Dentro da CFW... E ainda mais... Carregando a honra... E a responsabilidade... De ser chamado de campeão máximo... Vamos lá campeão... Nossa última pergunta... Para nós encerrarmos... Essa segunda edição... Do 15 minutos... Querendo ou não... Será um grande combate... Teremos o... Como eu já disse... A corda do passado... Contra o futuro da CFW... Pra você Big... O que vai... Prevalecer... Nesse combate... Para se sair com o cinturão... O que que tem que... O que vai se prevalecer... Nesse duelo... Entre você e o Scott... Porque querendo ou não... Vocês dois são... Dois monstros... Tanto fisicamente falando... Como... Como... O psicológico... Vocês não... Não tem medo de nada... Vocês não temem nada... Pra vocês... Qualquer um... Que bater de frente... Tanto com você... Como ele... Vocês enfrentam... Sem medo nenhum... Inclusive... Vocês já tiveram até um... Um confronto... Num backstage... Que houve... E eu quero... Fazer essa pergunta... Para você responder... A sua opinião mesmo... Você pode falar... Sem ter medo de nada... É meio impossível... Você ter medo de alguma coisa... Não é mesmo? Qual o recado... Que você quer dar para o Scott... Agora... Nesse momento... Quero que você me diga... E diga para o público... Que está ouvido... E principalmente para ele... O que é que vai prevalecer... Nesse combate... Para o... Para a verdadeira cara... Da CFW... Verdadeiro... Monstro... Que vai carregar esse tron... Por um longo e longo... Longo tempo... O que é que vai prevalecer... Nesse combate? Como ele mesmo já disse... Que está treinando... Se preparando... Combate... Saiba que eu também estou... Scott... Também estou me preparando... Estou treinando pesado... Como já disse... Tenho muito respeito por você... Então... Não seria legal... Eu... Não me preparar a altura... Para lutar com alguém... Como você... Alguém com tanto nome... Dentro da CFW... Não me preparava... Mas como eu disse... Eu não tenho medo de você... Do mesmo jeito que você disse... De mim não é? Scott... Não espere menos... Do que muita dor... Nesse combate... Não espere menos... Do que muita raiva... Muita ira... Nesse combate... Porque é isso que eu espero de você... Espero que você venha com tudo... Do jeito que você disse... Com tudo... Com toda a sua força... Toda a sua velocidade... Espero que tenha evoluído muito... Desde o nosso último encontro na extinção... Scott... Você disse que... Seu objetivo é... Se tornar... Quatro vezes... Campeão máximo... Então ótimo... Que vença aquele que tiver mais vontade... Aquele que estiver mais bem preparado... Para o combate... E eu lhe prometo... Scott... Que você... Não... Sai lá... Campeão... Então... Scott... Scott... Onhas Brace... Seja muito bem-vindo... A destruição... E essas foram as palavras... Do seu verdadeiro campeão... Do seu verdadeiro herói... Big Black... Eu já quero agradecer... Belejar por você... Ter tirado o seu tempo... Por você ter vindo aqui... Fazer essa entrevista conosco... Quero dizer que eu sou... Grande fã seu... Quero dizer que estou te dando todo o apoio possível... Para esse combate... Que você tenha a minha torcida... E de novo... Eu quero agradecer... A sua presença... Querendo ou não ter... O verdadeiro campeão máximo... Da CFW... Frente a frente... Nessa entrevista... É algo mais bonito... Então... Veja... Já quero te agradecer... Por essa entrevista... E por ter tirado esse momento... Muito obrigado... Por todo esse apoio... E... Por conta de todo esse apoio... E carinho... Que eu recebo de seu... E de outras pessoas... Que eu vou buscar... Essa vitória no Madhouse... E aí... Gostou da segunda edição... Do 15 minutos? Não se esqueça... De deixar o seu like... Compartilhar o seu vídeo... Com seus amigos... E se inscrever no canal... E ativar... O sininho de notificações... Para você receber... Os próximos 15 minutos... Que vier a ser lançado... E inclusive... Receber a notificação... Do evento do Madhouse 4... Inclusive... Do combate... Entre... Scott vs Blaze... Contra... Big Black... Valendo... O cinturão máximo... Da CFW... Eu sou o MacDog... Esse foi o 15 minutos... Um beijo... E até a próxima... E aí... E aí...